Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, que a paz do Senhor Jesus esteja sempre com vocês, guiando, protegendo e cuidando de cada um de vocês. Esse é o meu pedido sincero para que o Senhor Jesus venha estar dando aquilo que cada um necessita na sua vida, porque só o Senhor sabe de que cada um de nós precisamos. Então, que o Senhor venha estar atendendo aí cada oração, cada pedido, conforme o querer dela, conforme a vontade dela na vida de cada um de vocês, tá bom? Então, pessoal, essa aqui é a minha videoaula de hoje, ó, é dessa borboleta aqui, eu usei ela para colocar aqui no pano de prata, tá? Eu, foi uma amiga minha, a Samila Crochê, eu convido a vocês, se ainda não é inscrito no canal dela, que vai lá conhecer. Foi uma amiga da Samila Crochê, que mandou para mim, foi a mesma pessoa que me deu aquele vasinho de flores que eu gravei aí para vocês. Uma senhora, né, que me deu, que Jesus venha também estar abençoando a vida dela ricamente. E meu, muito, muito obrigado e minha gratidão a cada um de vocês que estão aí inscritos no meu canal. Sejam todos muito bem-vindos, fiquem à vontade. Então, pessoal, ela mandou para mim a foto, pediu para a Samila me entregar e a Samila me entregou e eu fiz aqui do meu jeito, ó, tá? Então, eu espero muito que vocês gostem, botei aqui nesse pano de prato branco e com azul. Se tivesse ela aqui em azul, ficaria até talvez melhor, mas eu não tenho pano de prato em azul e nem a linha em azul. Então, eu fiz assim no branco, porque eu estou usando uns panos de prato que eu ainda tenho aqui, tá bom? Então, eu fiz ela aqui no branco, ó. Ficou bem bonita. E ela está assim, pessoal, durinha, porque eu peguei um pouquinho de cola branca e um pouquinho de água. Não tenho medida, tá? Botei um pouquinho de cola branca, um pouquinho de água e sacudi bastante ali. E peguei, botei no spray e sacudi, dei mais sprayada nela e botei para secar. Então, ela está assim, ó, tá vendo? Ela não está muito dura, mas também não está molenga, ó, tá? É assim que eu fiz para ela ficar assim, tá? Então, não chega a esquecer uma goma, não sei. A primeira vez que eu faço isso também foi até a Cigana Crochê que me deu essa dica aí também. Se você ainda não conhece o canal dela, que você vá lá conhecer também. Ela tem uns trabalhos bem bonitos, assim como a nossa amiga Samila também, tá bom? Ó, então, eu fiz essa aqui no vermelho. Vocês podem perceber que eu não botei o picô aqui, ó, em volta, tá? A branca eu já botei o picô, essa daqui eu não botei. Agora a gente vai gravar outra na cor amarela, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem, tá? É feito com todo amor, com todo carinho, com toda dedicação a cada um de vocês, tá bom? E meu muito obrigado por cada um de vocês que compartilha, que deixa aí o seu recado, que deixa o seu joinha. Meu muito, muito obrigado, gratidão a cada um de vocês e sejam todos bem-vindos. Então, essa daqui, eu fiz essas duas curas. Eu vou mostrar pra vocês agora o material que a gente vai tá utilizando. Aqui, eu vou tá usando esse pano de prato aqui, ó. Já dei aqui, já fiz esse caseado em toda a volta dele. É super fácil, simples. É apenas três correntinhas e ponto alto, três correntinhas e ponto alto. Mas vocês podem fazer no caseado que vocês escolherem. Pode fazer também com a linha que você escolher. Se você for fazer com uma linha mais fina, com certeza ele vai ficar, ela vai ficar menor. Se for com uma linha mais grossa, ela vai ficar maior. Então, eu vou tá usando essa daqui, ó. As duas foram feitas com a mesma linha, tá? Que é a Charme, tá bom? E também com a mesma agulha, que é a número dois. E a tesoura que nós vamos tá precisando pros arremates. Se você for costurar na mão, você vai precisar de uma agulha de costura. E se for na máquina, você vai tá pregando ela na máquina, tá bom? Então, vambora lá pra nossa videoaula. Pessoal, a medida desse pano é 42 por 70, tá? A medida 42 por 70. Então, agora a gente vai pegar aqui e fazer nossa laçada inicial. Se você não souber fazer a laçada inicial, faz aí as correntinhas, tá? De três a quatro correntinhas, eu creio que dê pra não ficar muito grande o espaço. Mas é tão fácil, gente, de fazer, ó. Tem gente que faz até assim, né, ó. Pra ficar ainda mais fácil, ó. Ó. Pegou, deu a laçada aqui, ó. Deu a laçada aqui, tá vendo? Segurou aqui a linha, fez assim, ó. Ó. Tá vendo? Que você vai formar ele aqui um X, ó. Tá vendo? Virou como se fosse um X. Então, você vai enfiar a agulha aqui, ó. Por baixo dessa. E vai puxar essa daqui, ó. Tá vendo? E aqui, você já vai fazer sua primeira correntinha. E você já pode tirar do dedo. E aí, você vai subir aqui, ó. Duas, três, quatro correntes. Porque eu trabalhei ele todinho no ponto alto duplo. Então, o ponto alto duplo é, ó. Duas vezes na agulha. E venho aqui dentro da argola e faço o ponto alto. Eu tiro duas laçadas. Tiro duas. E tiro duas. Duas vezes, ó. A laçada na agulha. Eu venho dentro do espaço. Eu tiro duas. Tiro duas. E tiro duas. Laçada na agulha duas vezes. Eu venho dentro do espaço. E tiro duas. Tiro duas. E tiro duas. Então, assim, eu vou tá fazendo aqui 24 pontos altos. Eu já tenho quatro pontos. E vou fazer mais 20. E volto com vocês. Até já. Pessoal, eu fiz aqui 24 pontos. Então, eu venho na quarta correntinha. São 24 pontos. A gente já contando com as quatro correntinhas, tá? Então, eu venho aqui na quarta correntinha. Aqui eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas, três, quatro. E aqui a gente vai fechar pra ficar o máximo fechado que a gente puder, ó. Puxa bem aqui. Por isso que a laçada mágica, ela é boa. Que você fecha aí, ó. Máximo que você pode, você fecha. Fica bem fechadinho. Então, aqui você subiu quatro correntes. Você vai subir mais uma, duas, três. Então, o total a gente vai ficar aqui com sete correntes. Porque a gente vai dar, ó. Fazer a laçada. Porque a gente vai trabalhar o ponto alto duplo. Então, eu dou duas vezes a laçada na agulha. Eu vou pular esse ponto aqui, ó. Tão vendo, né? Deixa eu mostrar aqui bem pra vocês. Ver se eu foco aqui. Aqui. Aí, você vai dar a laçada na agulha. Você vai pular aqui o primeiro ponto. E vai vir aqui, ó. No segundo ponto. E vai fazer aqui, ó. Seu primeiro ponto alto, ó. Duas, ó. Três correntes. Laçada na agulha duas vezes. Vai pular um ponto. E vem no próximo. E faz ponto alto duplo. Três correntes. Laçada na agulha duas vezes. Pula um e vem no próximo. E assim você vai fazer até você ficar com nove pontos, ó. Com as correntinhas. Um, dois, três e quatro. Você vai fazer dessa forma até você ficar aqui com nove pontos. Vou fazer o meu e já volto. Ó. Fiz aqui nove pontos. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Vou subir aqui. Uma, duas, três, quatro. Que é a altura de um ponto alto. Mais uma, duas e três. E vou virar o trabalho. Agora, eu vou contar aqui, ó. Eu vou contar um. Tá contando da agulha. Uma, duas, três. Aqui, ó. Bem quando a gente chegar aqui, ó. Na quarta correntinha. Eu vou fazer um ponto baixo. Pra gente fazer um picô aqui. Ó. Agora, eu vou dar a laçada na agulha. Duas vezes eu venho aqui dentro. E vou fazer aqui, meu primeiro ponto alto. Laçada na agulha novamente. Eu venho aqui novamente e vou fazer meu segundo ponto alto. Então, aqui, a gente vai ficar com três por causa das correntinhas. Sendo que os três é o picô, tá? E eu vou fazer duas correntes de separação. Eu venho no mesmo lugar e vou trabalhar mais aqui, ó. Mais dois pontos altos. Mais dois pontos altos aqui. No mesmo lugar, aqui, a gente fez o nosso leque. Então, pessoal, eu fiz aqui, né? O leque. Agora, a gente vai fazer aqui. Uma, duas, três. Laçada na agulha duas vezes. Eu venho nesse espaço e vou fazer, ó. Dois pontos altos. No mesmo lugar. Laçada na agulha por duas vezes. Dois. Ponto alto. Três correntes. Venho no próximo espaço e trabalho novamente dois pontos altos. Ó. Laçada na agulha duas vezes e trabalho novamente o ponto alto duplo, ó. Faço três correntes de separação. Então, eu venho no próximo, ó. Onde trabalho aqui, ó. Tiro dois. Tiro dois. E tiro duas. Laçada na agulha duas vezes. Eu venho aqui novamente e repito. Ó. Então, vocês vão fazer assim até você chegar aqui. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês pra gente fazer o leque juntos, tá? Até já. Então, aqui, pessoal, eu fiz as três correntes. Ó. Cheguei aqui no lugar que é onde a gente vai fazer o leque. Então, a gente ficou com o leque aqui. Ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos aqui, ó. De dois ponto alto. Então, eu venho aqui, ó. Faço a laçada duas vezes. Eu venho aqui, ó. Faço uma. Tiro uma e tiro duas, ó. Ó. Aqui. Dou a laçada duas vezes. Eu tiro duas laçadas. Eu tiro duas laçadas e tiro duas. Vou fazer duas correntes de espaço, ó. Laçada na agulha. Não esquece que sempre é laçada na agulha duas vezes, porque é ponto alto duplo. Ó. Laçada na agulha duas vezes. Ó. Então, aqui a gente já tem o leque. Só que a gente vai fazer três pontos altos desse lado, ó. Igual a gente fez do outro lado, ó. Ó. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntes. Vou virar o trabalho, ó. Viro aqui o trabalho. Eu venho bem aqui, ó. E vou fazer aqui um ponto baixo. Ó. E eu caminho, ó, com pontos baixíssimo, né? Ó. Ponto baixíssimo. Aqui pra dentro. Ó. Então, aqui, acho que sempre que a gente for fazer o leque aqui, a gente vai tá fazendo três pontos, porque um é o leque, tá? E isso vai ser dos dois lados. Tanto nesse, quanto nesse. Por enquanto, será dessa forma. Então, aqui, eu fiz o meu ponto baixo. Eu vou fazer uma, duas, três correntes, tá? E mais uma, duas, três. Aí, eu venho aqui, ó. Na terceira aqui, ó. Bem aqui, eu faço um ponto baixo. Laçada na agulha duas vezes. Eu já venho aqui dentro fazer os meus dois pontos altos, ó. Ó. Duplos. Ó. Ficando assim. Tanto dessa forma aqui o nosso trabalho. Ó. Mas aí, vamos fazer o seguinte. Vou desmanchar aqui. Em vez da gente vir aqui no terceiro, a gente vai fazer diferente. Ó. Vai ficar melhor. A gente vai fazer aqui. Vai pular uma, duas, três. Na quarta, você vem aqui e faz esse ponto. Esse picôzinho. Vai ficar mais bonito, ó. Laçada na agulha duas vezes. E agora sim, você vem aqui e repete aqui, ó. Ó. Ficando assim. Ó. Ficou muito melhor. Ó. Ficou certinho. Aí, eu vou fazer duas correntes de separação. Laçada na agulha duas vezes. Novamente, repito aqui os dois pontos altos. Ó. Duplos, ó. Ó. Agora, eu faço três correntes de espaço. Ó. Laçada na agulha duas vezes. Eu venho nesse espaço aqui, ó. E vou fazer aqui quatro pontos altos duplos. Um. Dois. Três. Ó. E quatro. Ó. Quatro pontos altos duplos. Espero que esteja dando aí pra vocês verem direitinho, ó. Que esteja claro aí, ó. Tá vendo? A hora que essa câmera, ela fica doida. Ó. Tá vendo? Quatro pontos altos duplos. Aí, eu vou contar aqui com uma, duas, três correntes. Ó. Ó. Vem aqui, laçada na agulha. Laçada na agulha duas vezes. E eu venho aqui, ó. Agora, aqui, eu vou fazer o leque. Um leque normal, ó. Só de dois pontos altos. Ó. Duas correntes. E dois pontos altos, ó. É só ali no início e no final que a gente vai fazer daquela forma por enquanto. Será desse jeito aqui, ó. Então, agora, a gente vai intercalar. Três correntes. Laçada na agulha duas vezes. Agora, trabalhamos quatro ponto alto duplo. Laçada na agulha duas vezes. Venho aqui e faço meu segundo ponto alto duplo. Laçada na agulha duas vezes. Faço meu terceiro ponto alto duplo. Laçada na agulha duas vezes. Meu quarto ponto alto duplo. Faço três correntes de espaço. Laçada na agulha duas vezes. Aqui será o leque. Então, assim, vocês vão fazendo, intercalando, ó. Aqui foi o leque. Aqui quatro pontos. Aqui leque. Aqui quatro pontos. Agora, será o leque. Depois, quatro pontos. Depois, o leque. Quatro pontos. E aqui, o leque. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Até já. Ó. Fiz aqui. Já fiz, ó. Cheguei dentro do leque. Já fiz dois pontos altos. E duas correntes. Dois pontos altos duplos, tá? Quando eu falar ponto alto, mas é ponto alto duplo. Então, aqui eu venho, faço meu primeiro ponto alto desse lado agora, ó. Meu segundo ponto alto. Meu terceiro ponto alto. Ó. Agora, eu faço uma, duas, três. Viro o trabalho, venho aqui, ó. Nesse ponto aqui, tá vendo? Aqui, eu faço um ponto baixo. Daqui, eu vou caminhar aqui pra dentro, ó. Ó. Caminhando, ó. Com ponto baixíssimo, até eu chegar aqui dentro do espaço. Aqui, eu faço um ponto baixo. Subo uma, subo duas, subo três. Mais uma e duas, ó. E aí, eu vou contar aqui. Venho aqui, vou fazer mais três pra ficar com seis. Aí, eu conto aqui. Uma, duas, três. Na quarta correntinha, eu vou fazer aqui o meu picô. Laçada na agulha duas vezes. Venho aqui, fazer o meu primeiro ponto alto. Então, quando você chegar aqui, você vai fazer seis correntinhas, tá? E aí, vem na quarta correntinha e faz o picô. Tá bom? Pra não ficar dúvida. Ó. E aqui, eu fiz meu segundo ponto alto. Sendo que, esse é o terceiro por causa do picô, tá? Ó. Agora, eu faço duas correntes. Laçada na agulha duas vezes. Eu vou repetir aqui, mais dois pontos altos. Ó. Três correntes de separação. Ó. Ficando assim, ó. Ó. Agora, eu vou dar, eu fiz três correntes. Laçada na agulha por duas vezes. Eu venho aqui, ó. Em cada ponto desse, eu vou colocar dois pontos altos. Se a gente tem quatro, vamos ficar com oito. Ó. Em cada ponto, será dois pontos altos. Ó. Laçada na agulha duas vezes, né? Que eu não preciso falar também. Acho que toda hora pra vocês, ó. Ó. Pessoal, eu sei que, às vezes, a gente pode estar falando demais e tudo. Mas, é aqui. O que que acontece? Tem gente que tá começando. Quem tá começando no crochê... Veja aqui, eu já fiz... Eu já errei, ó. São dois em cada, tá? Ainda bem que eu expliquei pra vocês. Eu mesmo já me perdi aqui. Desculpa aí. Então, às vezes, acha que a gente tá falando demais. Mas, não é que a gente tá falando demais, gente. É que a gente precisa ter mais calma e tranquilidade. No início dos meus vídeos, eu era muito mais acelerada. Agora, eu tô aprendendo a fazer com mais calma, mais tranquilidade. Eu estou aprendendo isso. E eu creio que, cada dia que a gente for fazendo, a gente vai melhorando. Porque eu, pelo menos, eu tô tentando dar o meu melhor. Então, cada dia que passa, eu tento melhorar cada dia mais e mais. Então, pra vocês que já sabem fazer o crochê, às vezes, você acha assim... Ah, ela fala muito. Mas, e quem não sabe? Quem não sabe, precisa que a gente fale. Porque, muitas das vezes, a pessoa não entende como a gente. Não sabe como a gente sabe. Quem tá começando no crochê, sabe que não é fácil. Se a pessoa, às vezes, entender. Então, às vezes, a pessoa tem que voltar o vídeo várias vezes. Pra poder entender o que a gente tá falando. Então, não é nem que a gente fale demais. É que a gente precisa ter paciência. Pra explicar pra aqueles que estão aprendendo agora também. Porque, quando a gente grava um vídeo, a gente não grava só pra quem sabe. A gente grava também pra quem não sabe. Pra quem está aprendendo. Então, a gente precisa pensar em todos. Tá bom? Então, eu venho bem aqui, ó. E faço novamente aqui, ó. Dois pontos altos, ó. Ó. Aqui, ó. Ó. Então, aqui, a gente tinha quatro. Agora, ficamos com oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá bom? Vou fazer três correntes novamente. E vou fazer o meu leque. Então, essa agora vai ser a repetição. Tá? Eu vou fazer o meu aqui. E eu já volto, porque é só você ver essa repetição aqui que eu estou fazendo, ó. Duas correntes, laçada na agulha duas vezes, ó. Ó. Laçada na agulha duas vezes, ó. E eu vou trabalhar três correntes novamente. E faço toda essa repetição. E assim você vai fazer até chegar aqui no leque. Quando chegar no leque, eu volto com vocês. Até já. Aqui, pessoal. Eu vou dar aqui, ó. Cheguei dentro do leque, eu fiz os dois pontos. Então, agora eu vou fazer, ó. Os três pontos altos, ó. Laçada na agulha duas vezes, ó. Meu segundo ponto. Laçada na agulha duas vezes. Meu terceiro ponto. Que, como eu já expliquei, desse lado, a gente sempre vai fazer três pontos altos. Vou fazer as três correntes. E aí, eu venho aqui, ó. Virei. Venho aqui no pezinho desse primeiro ponto aqui. E faço um ponto baixo, ó. Eu caminho aqui pra dentro do leque com ponto baixíssimo. Então, aqui eu faço dois pontos baixíssimo. Eu venho aqui dentro do leque, faço um ponto baixo, subo. Três correntes. Mais uma, duas, três, quatro. Então, eu fico aqui com sete correntes. Eu vou contar uma, duas, três. Na quarta corrente, ó. Eu venho aqui e faço um ponto baixo, ó. Não, pessoal. Desculpa, gente. A cabeça da pessoa não tá muito boa, não. Eu, ó, fiz uma, duas, três, quatro, cinco. São seis correntes, ó. Aí, eu venho aqui. Eu vou contar uma, duas, três. Na quarta corrente. Porque se a gente fizer com sete, vai ficar feia. Não reparem não, viu, gente? Ó. A pessoa não tá novinha mais, não. Ó, tá vendo? Eu não tô cortando. Que é pra vocês... Vocês verem que a gente... Que não é simples, não é fácil. Então, quando a gente erra, geralmente a gente corta aquele erro, sabe? E hoje eu não tô cortando. Eu não tô cortando porque vocês precisam saber. Vocês... Quem não grava videoaula... Eu, quando eu... Como eu não gravava videoaula, eu achei que era tudo muito fácil. Porque a gente chega assim e diz assim. Você faz esse aqui, vou fazer o meu. De repente, eu já estou voltando. Então, pra mim, tudo era muito fácil. Depois que eu comecei a gravar, eu entendi o lado de outras pessoas. Mas, mesmo assim... Ó, aqui, pessoal. Tá aqui, tá vendo? Mas, mesmo eu não entendendo, às vezes, eu nunca deixei comentários, sabe? Pra ofender e comentário de maldade. Porque, às vezes, gente, esses comentários que a gente deixa, pode fazer uma pessoa até acabar com o seu canal, sabe? Parar com aquele sonho dela. Porque gravar videoaula não é uma coisa, não é uma tarefa fácil. E eu não estou aqui me lamentando e nem reclamando. Porque, quando a gente se propõe a fazer, é porque a gente ama. É porque a gente gosta de fazer, sabe? Eu digo por mim. Eu não estou aqui pelo simples fato do dinheiro. Porque, às vezes, a gente olha e diz, ah, fulano, está quase chegando a 50 mil. Deve estar ganhando um bom dinheiro. Mas, não é assim que a coisa funciona, tá? Eu sei que vocês, talvez, eu não tivesse nem que estar falando isso. Mas, eu senti a vontade, no meu coração, de estar falando isso. Eu não estou falando isso aqui pra ofender ninguém. Por favor, me entenda. Eu estou apenas explicando a vocês que não é fácil a gente gravar. E eu não estou, também, reclamando e lamentando pra dizer assim, ah, se ela não está satisfeita, então larga. Não é isso, tá? Quando a gente se propõe a fazer, é porque a gente ama. É porque a gente gosta. Então, eu, quando me proponho a fazer uma coisa, eu quero dar o meu melhor. Então, eu, quando eu erro assim, o que eu faço? Eu corto o vídeo e faço novamente. Só que, hoje, eu não estou fazendo isso, tá? Eu não estou. Então, é coisa, quando a gente vai deixar uma mensagem pra uma pessoa, não é que a gente não goste de receber a mensagem negativa. Não é. É que a gente sabe quando separar uma mensagem negativa de uma mensagem de incentivo. Eu sei quando a mensagem é de incentivo. Ou, então, é uma mensagem que diz assim, olha, você poderia fazer dessa forma, dessa forma. Então, é uma mensagem que você está deixando com uma dica. E a gente chama isso de mensagem construtiva. Agora, quando você deixa uma mensagem arrasadora pra pessoa, chama-se destrutiva. Não é uma mensagem que vai te construtiva, né? É uma destrutiva. Então, a gente também precisa pensar nisso antes de escrever, de deixar mensagens negativas pras pessoas. Por que não respondemos as mensagens negativas? Não é porque não gostamos de ser criticado. É porque não vale a pena nem a gente responder e nem deixar aquela mensagem ali. Nem pra vocês lerem. E muito menos pra gente, né? A gente não precisa ficar vendo aquilo pra ficar nos magoando. Então, e vocês também não precisam. E eu não vou responder essa mensagem. Sabe por quê? Em respeito a vocês que estão aí comigo. Vocês não merecem a minha resposta. A uma pessoa que deixou ali uma mensagem negativa, que eu sei que é pra destruir. Sabe? Então, eu não vou responder essa mensagem em respeito a vocês. Tá bom? Então, que isso fique bem claro. Eu espero, sinceramente, que vocês me entendam, tá? E bora seguir em frente, que eu já falei demais, tá bom? Então, eu fiz aqui, ó, os três pontos. Eu venho aqui e faço, ó. Dou duas laçadinhas na agulha. Eu venho aqui e faço, ó, meus dois pontos aqui. Ó, laçada na agulha duas vezes. E vou fazer o meu segundo ponto, tá? Vixi, escapou. Ó, meu segundo ponto. Ficando assim, ó. Então, eu faço aqui, ó. Uma, duas, três correntes. Então, agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a laçada na agulha duas vezes. Eu venho aqui, ó. Nesse primeiro ponto, eu vou colocar dois pontos altos. Ó. Laçada na agulha duas vezes. Meu segundo ponto alto. Duplo, tá? Então, olha só como está ficando aqui o nosso trabalho. Ficando assim, tá vendo? Depois, a gente acerta ele direitinho, aí faz aquele negócio que eu falei que fiz. Aí, fica certinho. Aí, laçada na agulha duas vezes. Agora, eu vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto. Eu só fiz o aumento. Só vou fazer o aumento no primeiro e no último. Ó, laçada na agulha duas vezes. E aqui, eu vou seguindo, ó. Ó, laçada na agulha duas vezes, ó. E vou seguindo aqui, fazendo um ponto alto em cima de cada ponto alto. Ó. Ó. É aqui, ó. Então, aqui, eu vou colocar os dois pontos altos juntos. Então, aqui, eu fiz um aumento no primeiro e no último ponto. Então, ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pontos altos duplo. Vou fazer as três correntes. E vou repetir, ó, o meu leque. Tá? Então, essa agora, vai ser a nossa repetição. Vamos fazer até chegar lá no leque. E daí, eu volto com vocês. Até já. Então, pessoal. Cheguei aqui, ó. O final da carreira. Eu já fiz aqui os dois pontos altos do leque. Eu vou repetir aqui... Os três pontos altos agora, ó. Fiz o segundo. E vou fazer o meu terceiro. Ó. Que agora, a gente vai fazer as três correntes. Virar o trabalho. E vir aqui pra tá fazendo... Não vou, pessoal. Meu filho me chamou aí, né? Aqui, ó. Então, aqui, eu fiz os pontos baixíssimos. Aí, eu vou chegar aqui dentro, ó. Vou fazer meu ponto baixo. E eu vou subir. Duas... Ó, fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis. São seis correntes. Aí, eu venho na quarta, tá? Eu venho aqui e faço um ponto baixo. Ó. São seis correntinhas. Ó. Aí, eu venho e faço... Dou a laçada duas vezes e repito aqui os dois pontos altos pra completar três com as correntinhas, tá? Ó. Ó. Duas correntes. Ó. Aqui, ó. Estão ficando assim. Eu vou fazer aqui uma, duas, três correntes. Ó. E aqui, agora, pessoal, eu vou dar a laçada na agulha e eu venho aqui, ó, em cima desse ponto. Eu vou fazer aqui um ponto alto. Uma corrente, uma corrente, laçada na agulha duas vezes, um ponto alto em cima do próximo ponto. Só escapou aqui. Ó. Uma corrente, laçada na agulha duas vezes. Ó. Aqui, ó. Ficando assim. Então, agora, vocês vão fazer, pessoal, essa repetição. Ó. Laçada na agulha duas vezes e cá em cima de cada ponto alto, vocês vão fazer um ponto alto. Apenas separado com uma corrente. Ficando assim. Ó. Tá vendo? Duas correntes e leque. Tá vendo? Ficando assim. Espero que vocês estejam dando, que esteja dando pra vocês ver direitinho. Então, agora, vocês vão fazer essa repetição até chegar aqui novamente no leque, tá? Então, pessoal, o meu filho me chamou aí, porque hoje é domingo, 17 de julho, né? E hoje é meu aniversário. Então, meu filho me chamou aqui pra me desejar feliz aniversário. Que eu tô aqui gravando a aulinha pra vocês, tá bom? Então, só pra falar isso. Que eu sempre fui aqui no meu canal muito sincero e verdadeira. Procuro andar sempre com a verdade. Então, eu estou falando, falando pra vocês que meu filho me chamou mãe, porque hoje é o meu aniversário. E ele vem me dar feliz aniversário. Tá bom, minha gente? Espero que vocês estejam me entendendo, tá bom? Tenha paciência comigo, tá bom? Ó, então, agora a gente vai fazer essa repetição até chegar aqui, tá? Hoje é um vídeo sem cortes, tá? Sem, é um vídeo sincero e verdadeiro, tá? É uma videoaula sincera e verdadeira pra vocês, sem cortes, tá bom? Então, é isso. Bora lá. Na hora que eu estiver falando, se vocês acharem melhor, vocês pulem. Começa na hora que eu estiver gravando, tá bom, gente? Bora fazer essa repetição e eu já volto com vocês. Então, pessoal, fiz aqui, ó, voltei aqui com vocês, ó. Já fiz o meu leque todo, porque já repeti várias vezes, vocês já sabem fazer. Vou fazer as três correntes e vou virar o trabalho, fazer meu ponto baixo. Segui aqui pra dentro com ponto baixíssimo. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu venho aqui na quarta corrente, faço meu ponto baixo, repito aqui o meu leque, tá? Ó, fiz o meu leque. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntes, tá? Agora que eu fiz quatro correntes, eu venho aqui, ó. Em cima desse primeiro ponto, aqui eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três correntes, eu venho em cima do próximo ponto e trabalho um ponto baixo, ó. Gente, essa câmera hoje tá muito boa das ideias, ó. Quero que ela fica clara e escura. Espero que vocês estejam vendo, ó. Três correntes, em cima do próximo ponto, um ponto baixo. Três correntes, em cima do próximo ponto, um ponto baixo. Três correntes, em cima do próximo ponto, um ponto baixo. E assim eu vou repetindo até eu chegar ali no final, ó. No final desse trabalho, dessa aqui, tá, gente? No final do trabalho. Ó, fazendo argolinhas de três correntinhas, ó. Ó, cheguei aqui, vamos ver com quantas argolinhas ficamos. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove argolinhas. Ficamos com nove argolinhas, tá bom? Vou fazer as quatro correntes, porque agora é quatro. Ó, e venho aqui dentro, ó. Eu venho aqui dentro e vou fazer a mesma repetição de leque. De dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Ó. Quatro correntes, eu venho aqui e faço novamente meu ponto baixo. Conto as três correntes e vou fazer essa repetição aqui, todinha, até chegar no final, tá? E aí, depois, eu volto com vocês. Aqui, pessoal, fiz aqui, ó. Então, é só uma repetição. Eu já terminei aqui, eu fiz as quatro correntes, ó. Fiz quatro correntes e venho dentro da argolinha e fazendo tudo novamente. Ó, três correntes, ó. Ó, três correntinhas, ó. E fazendo essa repetição aqui todinha, ó, tá? Por mais essa carreira, tá? Na próxima carreira, a gente vai ter uma mudança aqui no leque, tá? Então, vou fazer o meu e volto com vocês. Aqui, pessoal, fiz até aqui, porque é a mesma repetição, tá? Então, agora, a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas, ó, que a gente tem. Em caso da carreira, a gente diminui uma correntinha. Então, eu vou dar a laçada na agulha. Fiz as quatro correntes, eu venho aqui dentro dessa, desse leque. Aqui, eu vou fazer dois pontos altos. Duas correntes. E dois pontos altos, novamente, formando o nosso leque. Ó, dois pontos altos, novamente. Vou fazer uma corrente de separação, laçada na agulha duas vezes, e aqui eu vou fazer outro leque. Ó. Tá? Vamos fazer aqui outro leque. De dois pontos altos, duas correntes, e dois pontos altos. Ó. Ficando assim, ó. Nosso trabalho vai ficar assim. Agora, a gente vai fazer essa repetição. Contando aqui as quatro correntes. Vamos repetir aqui as argolinhas. E nós vamos tá fazendo agora, pessoal, essa... Você vê se quatro correntes tá bom. Se você achar que tá repuxando, aumente as correntes. Ou se você achar que tá, ah, quatro correntes tá muito grande. Também pode diminuir as correntes. Então, aqui a gente ficou, ó, com dois leques, tá vendo? Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Uma correntinha. Dois pontos altos, duas correntinhas, e dois pontos altos. Vamos repetir tudo isso aqui, até chegar lá no final, novamente. Aqui, pessoal, cheguei aqui no final, fiz a mesma repetição. Agora, vai ser diferente. A gente vai fazer aqui, fechar uma de cada vez, tá? Ó. Ó, então, aqui vocês tão vendo, né, que a gente tá fazendo sempre aqui o picô, ó. A única diferença foi aqui, né, nesses três leques, nesse, nesse e nesse. E aqui também a gente não pode esquecer de tá fazendo o picô, tá? Pra ficar igual. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu venho aqui e vou fazer meus primeiros dois pontos altos. Duplo, tá? Lembrando. Ó, vou fazer aqui meu primeiro dois pontos altos pra o leque. Vou fazer duas correntes de separação, e venho aqui dentro fazer os três pontos altos. Ó. Porque agora a gente vai fechar um de cada vez, ó. Então, aqui eu vou fazer três pontos altos, ó. E vou fazer uma, duas, três correntes. Vou virar o trabalho, venho aqui fazer o ponto baixo, e os dois pontos baixíssimos, pra chegar aqui dentro, ó, desse leque. Vou fazer uma, não, fiz o ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu venho aqui na quarta corrente, trabalho meu ponto baixo novamente. Vou fazer meu ponto alto duplo aqui, ó, pra formar o meu leque, porque eu vou voltar agora, ó. Ó. Duas correntes. Faço novamente os dois pontos altos duplo. Ó. Ficando assim, tá vendo? Ó, dessa forma. Vou fazer uma, duas, três, quatro. Venho aqui e faço um ponto baixo. Uma, duas, três. Venho aqui e faço um ponto baixo. Uma, duas, três. Venho aqui, ponto baixo. Mesma repetição. Ó. Aqui não mudou nada. Ó. Aqui eu tô fazendo um pouco mais rápido, porque eu já repeti tantas vezes. São quatro correntes. E aqui eu venho fazer o leque. Novamente, ó. Os primeiros dois pontos altos. Ó. Duas correntes. Ponto alto duplo, tá, gente? Eu falo ponto alto pra não repetir toda hora que é duplo. Ó. Novamente, meu segundo ponto alto. Meu terceiro ponto alto. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntes. Eu vou virar o trabalho e fazer um ponto baixo. Venho aqui e repito. Baixíssimo. Ponto baixíssimo. Venho aqui dentro e faço um ponto baixo. Subo uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu venho na quarta corrente e faço meu ponto baixo. Laçada na agulha e vou repetir o leque. Então, pessoal. Vocês vão fazer essa repetição. Ó. Duas correntes. Ó. Como eu já expliquei, eu acelerei um pouco. Porque, nessa hora, vocês já aprenderam a fazer tempo. Fazer, ó. Quatro correntes. A gente já repetiu tanto. E vamos aqui, ó. Um, dois, três. E assim, vocês vão fazendo. Até ficar. Até a gente fechar. Só que, quando eu for fechar. Quando eu ficar aqui com apenas uma argolinha. Aí, eu volto com vocês. Pra gente fechar. Fazer a finalização juntos. E começar esse outro aqui juntos também. Tá bom? Então, eu vou fazer o meu. E eu já volto com vocês. Aqui, pessoal. Finalizei aqui, ó. Então, eu falei que quando tivesse uma argolinha aqui, ó. Eu voltaria. Então, eu fiz aqui, ó. Quatro correntes. Vou fazer a mesma quantidade de correntes. Não vou aumentar as correntes. Vou continuar com as quatro correntes mesmo. Aí, eu venho aqui. Vou fechar com ponto baixo. Vou subir as quatro correntes novamente. E vou fazer o leque aqui. Fazer os dois pontos altos. Duas correntes. E os três pontos altos duplo. Pra gente tá fazendo aqui o picô. Uma, duas, três. Eu venho aqui e faço um ponto baixo. Vou caminhando aqui com ponto baixíssimo. Pra dentro do leque. Ó. Cheguei aqui, eu faço um ponto baixo. E seis correntes. Agora, eu não esqueci mais. Três, quatro, cinco, seis. E vou fazer aqui o meu ponto picô. Vou fazer aqui, ó. Repetir aqui, ó. Duas correntes. Ó. Ó. E vou fazer mais dois pontos altos duplo. Agora, sem correntinha nenhuma, ó. Laçada na agulha, eu já venho aqui pra dentro desse leque. E vou repetir o leque. Ó. Dois pontos altos. Duplo, claro. Duas correntes. E três pontos altos. Ó. Dois. E três. Ó. Ficando assim. Aí, eu vou fazer uma, duas, três correntes. Vou virar. Fazer o ponto baixo. E vim com ponto baixíssimo aqui. Pra dentro. Novamente. Ponto baixíssimo aqui pra dentro. Subo um ponto baixo. Subo uma, duas, três. Não, desculpa. Aqui é só duas, tá? Já, é que eu já tô no ritmo, já. Então, aqui eu fiz um ponto baixo e duas correntes. Eu vou fazer aqui, ó. Agora, eu vou fazer, não vou fazer ponto alto duplo. Vou fazer um ponto alto normal. E um segundo ponto alto normal. Eu vou vir aqui dentro. Ó. Aqui, eu já fecho com um ponto baixíssimo. Só pra fechar assim, ó. Pra não ficar, ó. Tá vendo? Pra fechar desse jeito aqui, ó. Agora, aqui, a gente pode cortar o fio. Eu vou cortar minha linha e já volto. Aqui, pessoal. A gente tem já uma primeira asinha aqui pronta. Ela fica assim. Aí, você puxa e ajeita. E depois, você faz aquele negócio que eu falei. Ou então, faz aí do jeito que você sabe. Tipo, como se fosse uma gominha. Só pra ele ficar durinho, sabe? Nada de ficar engomado. É só pra ficar mesmo... Ele ficar retinho, tá? E aí, olha só. Eu fiz essa primeira, né? Agora, eu vou fazer aqui, ó. A gente vai pegar aqui a nossa linha. Vai dar a nossa laçadinha aqui inicial. E vem aqui, ó. Tá vendo? Nesse... Dentro desse leque aqui, agora, ó. Vai prender nossa linha. Aqui, você vai subir. Ó. Prende a linha. Vou subir. Já fiz uma corrente pra prender. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Eu venho aqui no quarto. E vou fazer na quarta correntinha. Pra fazer o meu... Deixa eu ver aqui. Certo. Uma, duas, três. Na quarta correntinha, ó. Venho aqui e faço meu ponto baixo. Laçada na agulha duas vezes. E vou repetir aqui o leque. Ó. Fazendo o picô. Ó. Pra que aí vai ficar com picô. Ó. Duas correntes. Vai ficar com picô desse lado. E desse também. Então, todas elas agora, vai ser trabalhada dessa forma. Ó. E o restante, ó. Quatro correntes. Venho na argolinha e repito. Vou fazer só essa carreira aqui pra vocês. Uma, duas, três. Porque é a mesma repetição. Tá? Então, vamos fazer só essa carreira juntos. Porque senão o vídeo vai ficar grande. Como é só repetição, vou fazer só essa com vocês, tá? Fazer aqui um pouquinho mais rápido. Que é só repetição. Se você tiver dúvida, volte o vídeo um pouco. Uma, duas, três, quatro. Laçada na agulha duas vezes. Eu venho aqui agora nesse leque, ó. E vou fazer o leque. Ó. Duas correntes. E repito. Três pontos altos. Ó. Vou fazer aqui. Três pontos altos novamente, ó. Agora eu faço três correntes. E vou virar e fazer meu ponto baixo. E aqui dentro eu venho e faço ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo. Aqui dentro um ponto baixo. Subo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Venho na quarta corrente, ó. Uma, duas, três. Na quarta corrente. Repito o meu picô. Laçada na agulha duas vezes. E venho aqui, ó. Ó. Fazer meus dois pontos pra ficar com três. Duas correntes. Ó. E duas correntes, não. É, duas correntes e repito aqui os dois pontos altos duplos. Trabalho quatro correntes. E assim eu vou fazer essa repetição até eu fechar ele novamente. Aí você vai fazer ele até, vai fazer igual você fez nesse. Você vai fazer nesse. E vai fazer nesse. E vai fazer nesse. Aí quando eu fizer no meu, todo que eu tiver com a minha toda pronta. Aí eu volto com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, você repete o vídeo. Pra tá vendo como que eu fiz essa. Porque através dessas você vai fazer todas as outras. Porque agora é só carreira de ida e volta novamente. Tá bom? Vou finalizar o meu. Vou fazer a minha aqui todinha. E volto com vocês. Até já. Aqui, pessoal. Finalizei aquela parte que eu falei pra vocês. Ela ficou super grande, ó. Bem grande essa aqui. Ó. Tô grande, grande. Ó. Tá vendo? Então, agora eu dei uma laçadinha aqui, ó. Na ponta dessa linha. Eu venho aqui no mesmo lugar, nesse ponto, ó. No mesmo lugar. Vou prender aqui com um ponto baixíssimo, tá? Ó. Prendo a minha linha aqui. E faço uma corrente. Duas correntes. Não, desculpa, gente. Desculpa. Desculpa. Tô falando pra vocês. Que esse vídeo aqui é sem cortes. Então, eu fiz aqui uma correntinha pra prender. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou tá fazendo assim, ó. Pontos baixos, ó. Ó. Fiz. Conta assim. Um. Dois. Conto com o primeiro aqui que eu fiz nesse ponto. Aí, eu fiz dois pontos baixos. Três pontos baixos. Quatro pontos baixos. Tá? Eu venho aqui e faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez correntinhas. Eu vou contar uma, duas. Aqui na terceira, eu vou fazer um ponto baixo, ó. E eu vou descendo, fazendo pontos baixos. Ó. Um ponto baixo em cada corrente, ó. Cada correntinha que eu tenho aqui, eu vou tá fazendo um ponto baixo, até eu chegar ali embaixo, ó. Se você quiser a anteninha dela maior, você aumenta aí a quantidade de correntinha. Então, eu venho aqui fazendo pontos baixos, até chegar aqui, ó. Aí, eu prendo aqui. Eu vou fazer um ponto baixo aqui, ó. Eu fiz um ponto baixo no mesmo lugar, tá vendo? Aí, eu venho aqui e faço um ponto baixo, ó. Aqui, eu subo. Um. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Venho na terceira e faço um ponto baixo. E assim, eu vou descendo, fazendo pontos baixos, ó. Até chegar lá no final, novamente, ó. É simples, simples de fazer, ó. Você vai descendo, ó. Fazendo pontos baixos. Ó. Até você chegar aqui, novamente, ó. Faz um ponto baixo no mesmo lugar. E vai fazer pontos baixos, até você chegar ali no primeiro ponto. Ó. Fazendo pontos baixos. Cheguei aqui no primeiro ponto, no ponto. Faço um ponto baixíssimo e já corto ali pra arrematar o meu fio ficando com as anteninhas, assim, ó. Tá vendo? Vou arrematar aqui e já... Aqui, pessoal. Finalizei aqui a peça. Ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Ela ficou bem grande. Ó. Ficou até maior do que o meu pano, ó. Esse pano aqui, ele é um pouquinho mais estreito. Então, se ele for um pano mais largo aí, vai ficar perfeito, ó. Então, essa daqui não deu tempo de eu passar nada, né, nela. Depois eu vou passar pra ela ficar durinha. O que é que você vai fazer? Não. Você vai prender, botar no seu pano, ver onde você quer que ela fique. Ó. E aqui, você vai costurar ela aqui, qual eu costurei as outras, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês as outras. Depois eu vou tá passando ali a gominha nela pra ela ficar bem retinha. Tá vendo como é que ela ficou bem grande? Ó. Então, deixa eu mostrar ela aqui pra vocês, nesse outro pano aqui, ó. Pera aí. No vermelho, por exemplo. Ó. O vermelho, ele já é um pouco mais largo do que esse, ó. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Então, ele sendo um pouco mais largo, ó. Ó. Às vezes, ó. A linha é a mesma linha, mas às vezes, elas vêm, às vezes, uma mais grossa, outra mais fina. Ó. Isso dá aí um resultado no nosso trabalho. Eu ainda vou fazer a goma. Então, depois que eu fizer a goma, com certeza ela vai ficar retinha igual as outras, tá? Porque todas elas ficaram assim, desengonçadas. Aí, depois que você esplayar a gominha nela, ela vai ficar durinha, tá bom? Ó. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu só alinhavei. Essa daqui só tá alinhavada. Eu alinhavei aqui, ó. Então, você vai passar ela na máquina, ó. Aqui. Vou mostrar na cor branca, pra ver se fica melhor. Só um minuto. Pera aí. Ó. Talvez fique melhor pra você ver. Aqui. Então, aqui, ó. Você vai... Eu costurei aqui, ó. Fui... Só alinhavei, ó. Porque, ó. Deixa eu ver se a minha sogra passa na máquina pra mim. Então, você vai... Se você tiver máquina, você vai costurar ela aqui, ó. Toda a volta aqui, tá vendo? E se não tiver, sempre prende na mão mesmo. Por enquanto, minha só tá alinhavada. Tá bom? Então, pessoal. Eu montei um em cima do outro aqui, ó. O amarelo, como eu já expliquei. Depois, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nesse. Ó como é que eles estão. Tá vendo? Ó como essa daqui ficou maior do que a vermelha. A mesma linha, tá? Maior do que a vermelha. A amarela já ficou maior do que a branca. Ó. Tá vendo? Vocês podem até tá comprando o... Fazendo elas e depois vocês vão tá comprando o pano. Porque aí vocês tiram a medida delas e vê o tamanho que ficou. E através disso, você pode tá comprando aí o seu pano de prato. Eu acho que é uma boa dica isso. De repente, você compra e fica grande demais. Ou compra e fica pequena. Porque depende muito de ponto pra ponto. Tá? Então, pessoal. Eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Tá? Eu agradeço muito, muito, muito a vocês pela paciência. Peço a vocês que tenham aí um pouco... É, que tenham aí um pouco de paciência comigo. Porque como eu já falei, eu estou aprendendo e tentando passar aí o meu melhor pra vocês. Né? A gente sempre tenta passar o melhor. Cada vez que a gente vai, assim, gravando vídeos, a gente vai melhorando. A gente vai procurando melhorar cada dia mais. A gente melhora na iluminação. A gente melhora na câmera. Mas isso é quando a gente vai podendo melhorar. Sabe? Eu acho, assim, que quase a maioria não começou com uma boa câmera. Não começou com uma boa iluminação. A minha iluminação ainda fica ruim às vezes. Fica escuro, fica claro. Vocês veem a minha preocupação aí com iluminação. Não começou com uma boa mesa. A gente geralmente começa, assim, do zero. Sem nada. Sem saber. Quem me acompanha aí nas lives sabe que uma vez eu entrei em pânico. Porque eu não sabia o canal estava crescendo. E eu não sabia o que eu ia fazer no canal. E eu estava perdida sem saber. Eu nunca me vi gravando uma videoaula. Eu achava que eu não tinha capacidade pra isso. Mas Deus, Ele dá os talentos pra gente. Deus, Ele nos capacita. Quando a gente deixa Ele trabalhar na nossa vida verdadeiramente, Ele nos capacita. Ele faz a diferença na nossa vida. Então, o que eu tenho pra deixar pra vocês, a mensagem de hoje que eu deixo pra vocês é... Use os talentos de vocês pra ajudar, sabe? Pra fazer o melhor pras pessoas. Porque tem um trecho na Bíblia que Deus diz. É um trecho bem grande. É um versículo grande. Mas Ele diz que quando a gente faz um bem pra um filho dEle, a gente está fazendo para Ele. Para Deus. Se a gente faz um mal pra um filho de Deus, então... Quando Ele fala que a gente faz um bem pra um filho dEle, está fazendo um bem pra Ele. Então, isso significa que quando Ele fala, eu acredito nisso. E quando Ele fala que a gente... Que quando a gente está fazendo também um mal pra um filho dEle, né? Então, a gente também está fazendo um mal pra Ele. Porque eu acredito que da mesma forma que Ele fala dessa parte, que quando estamos fazendo um bem pra um filho dEle, estamos fazendo pra Ele. Eu acredito que, então, Ele não precisa nem falar, né? Que se a gente está fazendo um mal, a gente também está fazendo um mal pra um filho dEle. Eu espero que eu tenha conseguido me expressar aqui e passar essa mensagem pra vocês. Então, tudo que sabemos, tudo que temos, todos os talentos que Deus dá pra gente, é Ele que... Todos os talentos, tudo que sabemos, é Ele que nos dá. Nós não somos donos de nada, nós não somos nada nessa terra. Então, vamos aproveitar o nosso talento pra fazer o bem e nunca fazer o mal. Deixa Deus agir. Talvez um dia vocês vão estar assistindo esse vídeo. Talvez eu nem esteja mais aqui ou não esteja mais gravando vídeo pro canal. Porque o amanhã, Deus pertence. Eu não sei qual vai ser meu amanhã. Eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a pouco. Então, talvez um dia quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, eu não vou mais nem estar aqui. Eu não vou mais estar gravando vídeo pro canal. Eu não tô dizendo que eu vou parar ou que eu vou... Sabe, eu tô falando pra vocês que eu não sei o dia de amanhã. Então, tudo que eu puder fazer, eu espero que Deus me dê a permissão pra que um dia eu venha falar pra vocês a diferença, o meu antes e o meu depois desse vídeo. Eu espero muito que Deus me dê essa oportunidade de vir falar aqui pra vocês o meu antes e o meu depois desse vídeo. Eu posso dizer pra vocês que a minha vida não será mais a mesma depois desse vídeo. Isso eu posso garantir pra vocês. Ela não será mais a mesma depois desse vídeo aqui. Eu não sei porque que eu tô falando isso pra vocês, mas eu acredito que Deus sabe. Porque antes de eu gravar essa aula, eu pedi, eu orei e pedi direção a Deus pra que Ele não me permitisse falar aquilo que Ele não quisesse que eu falasse. Então, eu espero muito, se eu ajudar uma pessoa com esse vídeo, eu vou ficar muito feliz. Porque pra mim, ajudar pessoas, fazer o bem, é muito mais importante do que dinheiro. Muito mais. Porque o dinheiro, eu não vou levar nada. Eu vou deixar tudo, tudo que eu tenho, eu vou deixar. Então, se eu fizer a alegria de uma pessoa com cada um vídeo meu que eu gravar, eu vou estar feliz. Porque pra mim, o que importa não é o dinheiro. É claro que o dinheiro faz diferença. A gente precisa dele, né? Porque sem ele, a gente não pode fazer nada. Não pode comprar, não pode fazer nada. Então, não é que eu não precise de dinheiro. Nós precisamos de dinheiro, sim. Mas o dinheiro não é o mais importante na minha vida. Então, eu espero muito que vocês entendam essa mensagem, tá? E que vocês, sei lá, parem e pensem assim um pouco. Reflita nessa mensagem. No que estamos fazendo da nossa vida? Do tempo que Deus nos deu aqui na Terra? O que estamos fazendo? O que de bom estamos fazendo para as pessoas, sabe? Pra quando, sei lá, a gente um dia partir dessa Terra, será que a gente vai deixar saudade pra alguém? Será que quando a gente foi embora? Desculpa, gente. Fiquei emocionada. Mas, será que quando a gente foi embora, alguém vai dizer assim, eu sinto falta de Lulu. Eu sinto falta, sabe? Eu hoje pensei em fazer uma live pra vocês. Tem nove meses que eu não faço live. Aí, essa noite, eu fui na live da Samy e disse a Samy... Eu fui na live da Samy há muito tempo que eu não ia em live. Gente, quando a gente some, não é porque a gente quer, é porque cada vez que o canal cresce, a gente fica cada dia mais cheio de coisa. Cada vez que o canal cresce, ele exige mais e mais. E quando a gente se propõe a estar trabalhando aqui, não é só também... É pra ajudar as pessoas, mas a gente também quer ter uma renda, sabe? Quem me conhece aí sabe que... Qual é o meu plano, né? Claro que o meu plano não é o de Deus, né? Nem sempre é a mesma coisa que Deus quer. Mas eu tenho um plano e já botei tudo isso na mão de Deus, que seja feito na minha vida conforme a vontade dele. Mas vamos pensar, vamos ver se quando a gente for embora dessa terra, alguém vai sentir saudade da gente ou vai dizer... Ou vai ficar feliz porque partimos. Então, essa é a minha mensagem de hoje, tá? Esse vídeo pra mim... Esse vídeo pra mim... Eu tenho certeza que a partir de hoje a minha vida não é mais a mesma. Tá bom? Então, eu peço desculpa a vocês e a compreensão de todos. Eu sou mesmo... Quem me conhece aí nas lives sabe que eu me emociono fácil e eu não sei, sabe? Mas eu peço a Deus que guarde verdadeiramente a vida de cada um de vocês. Que Jesus abençoe vocês grande e ricamente. Porque, né? Hoje é um dia muito especial pra mim e eu vou parar por aqui. Já deixei a mensagem que eu gostaria de deixar pra vocês. Eu espero que vocês vejam esse vídeo até o final. E deixe o seu gostei ou o seu não gostei. Porque a opinião de todos aqui no vídeo aqui é muito importante, sabe? Pra mim, o que conta não é a quantidade de inscritos. Eu não me acho grande. Eu sou pequena. Eu não sou grande, eu sou pequena. Eu não me acho grande porque eu tenho quase 50 mil seguidores. Não me acho. Porque pra mim não vale a quantidade de seguidores. Pra mim, o que vale é a pessoa. Eu conheço pessoas que tem aí mais de um milhão de seguidores e continuo a mesma pessoa de sempre. Conheço pessoas que tem pouquíssimos inscritos e é completamente diferente. Então, gente, não julgue por quantidade de seguidores. Não julgue. O que importa é a pessoa. Não são os seguidores. Porque pra mim, nunca fez diferença a quantidade de seguidores. Todos eu tentei tratar da melhor maneira na minha live. Tentei tratar do jeito que eu tratava um. Eu sempre tentei tratar o outro. Então, não é porque ia um grande e um pequeno. E pra mim, não. Porque pra Deus, somos todos iguais. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Então, eu espero verdadeiramente que vocês entendam essa minha mensagem que eu quero deixar aqui pra vocês, tá? E reflita. Veja ela com o coração. Ouva essa mensagem com o seu coração. Não com emoção, não com coisa, porque vocês não venham a entender. Se vocês não entenderam a mensagem, repita novamente ela pra que vocês venham a entender com o coração. Façam uma oração de repente pra vocês entenderem melhor essa mensagem, tá? Então, eu espero verdadeiramente que Jesus abençoe grande e ricamente a vida de cada um de vocês. Meu muito obrigado pelo carinho e meu muito obrigado pela paciência de cada um de vocês. É o meu abraço carinhoso que deixo aqui a vocês. Um grande beijo. Que Jesus abençoe ricamente a vida de vocês. E até o nosso próximo vídeo.